Pessoal, 18 horas e 2 minutos, vamos saindo aqui da garagem, agora estamos de carro pequeno, estamos aqui no tal do Pé de Breque, vamos para casa, como eu tinha falado para vocês, vamos para casa, olha o cargueirão aqui, e eu ia voltar hoje ainda, meu povo, para ir fazer o carregamento, né, só que mudou o horário do carregamento, não é mais na madrugada de hoje, o carregamento é amanhã, o carregamento é amanhã, né, então, vou dormir em casa, venho só amanhã de volta para o serviço, vamos gravar um pouquinho para vocês aqui, a ida para Sorocaba, e parece que vai chover, meu povo, está com jeito de chuva, daqui, de Júliaí, aqui da garagem até em casa, 87 quilômetros, meu povo, está aqui até no portão de casa, 87 quilômetros, e como sempre, vamos devagarote, para não derrubar a água do corote, agora no carro baixo, no Pé de Breque, é, mas só que aqui não tem nada de Pé de Breque não, viu, é, mas só que aqui é bom, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Olha o relâmpago. R$ 8,30. É, R$ 8,30. O valor do pedágio, meu povo. O valor do pedágio, meu povo. Boa tarde. Tem cinquenta. Nada. Tchau. Vamos lá. Saída 78, Distrito Jacaré, Distrito Bão, Fim, Colina da Serra, a 500 metros. Aqui no Pé de Breque também tem informação, limite de município, Itupéve Cabreúva. A 500 metros temos aí um posto de abastecimento, KM 78, rodovia SP300. Dom Gabriel Paulino Bueno de Couto. A hora 18 e 18. Distrito. Distrito. Música. Distrito. Está indo uma viatura lá na nossa frente. Está indo uma viatura lá. É, eu achei que ia chover, mas não vai chover não. Saí do 81, Distrito Industrial, via Marginal, aqui do lado direito. Está indo uma viatura lá. Achei que ia chover, não vai não. Está indo uma viatura lá. Está indo uma viatura lá. Saída 84, Cabreúva, Pirapora do Bom Jesus. Pirapora do Bom Jesus, que eu não lembrava o nome, pessoal, da cidade que eu estava lá perto. Tem balança aqui para caminhões também, logo aí na frente. Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno de Couto. Polícia Rodoviária Militar a 1km. Aqui no KM86 está a balança, hoje fechada. Abalança aqui no KM86 está a balança. Abalança aqui no KM86 está a balança. E é isso aí, meu povo. Vamos que vamos. Vamos lá. Dezoito e vinte e cinco. Um barulhinho chato aqui dentro da porta aqui. Parece que tem um parafuso solto ali dentro da porta. Vê se esse barulhinho que vocês estão escutando aí, pessoal. Esse barulhinho incomoda a gente. Um barulhinho. Aqui na frente tem um radarzinho de oitenta. O cara da Claro passou a mais de oitenta. O hospital de Itu a doze quilômetros. Vamos passar por dentro de Itu. É, pessoal. Vamos passar por dentro de Itu. Vamos. 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 Pois é, achei que ia chover e não choveu, deu só uns pingueiros O que é o que é o que é o que é? Limite de município, cabra é uva e tu. Essas tartaruguinhas aí enchem o saco quando a gente vai mudar de faixa. M94, Rodovia Dom Gabriel Paulino Buenquecouto, SP300. Daqui a pouquinho a gente avista a cidade de Itu, meu povo, é, daqui a pouquinho dá para ver a cidade de Itu. Amém. Aqui tem um radar, mas é 100 por hora, tá? Caminhões é 80, veículos leves é 100. Amém. 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 Amém, amém. 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 E tu, quanto quilômetro, Porto Feliz? 30 de ET, 59 quilômetros. Esse carrão está acima do limite, pessoal. Eu estou a 100, aqui a rodovia é só 100. Olha os boizinhos aí, do lado direito. Saída 102, estrada do parque. Vamos passar por cima aqui do rio Tietê. Saída 102, estrada do parque, cabreúva e retorno. Rio Tietê, meu povo. Pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Segue aí o vídeo de continuação. Agora passando por dentro da cidade de Itu, meu povo. Tietê.